É, sabe o que acontece, Ricardo? Eu acho assim, todo grande empreendimento, todo, seja da construção de uma ponte ao lançamento do foguete espacial à assinatura do Tratado de Paz, precisa de um padrinho. Essa que é a verdade, precisa de um padrinho. E eu não vejo um padrinho para esse acordo de paz. O próprio Estados Unidos está numa situação muito complicada. O Biden, a gente sabe que é um presidente, na minha opinião, ele é incapaz. Então, eu acho difícil sair. Agora, você tem que olhar uma coisa, né? De quem o tempo está do lado? Quem está usando melhor o tempo nessa história? Como você mesmo falou, a economia Israel está derretendo. O capital político internacional, gente, o capital diplomático, ele não recupera mais. Esquece esse capital que Israel tinha, não vai mais. Isso aí foi uma construção de 75 anos, quando a mídia era outra, as pessoas eram outras. Você não vai mais reconstruir essa história. A vitimização de Israel acabou. Não vai voltar. Não tem jeito. Eles vão ter que arrumar outro caminho. Agora, eu penso dessa forma, né? Eu vejo a coisa dessa forma. Até que ponto? Na minha opinião, Ricardo, o Netanyahu, ele quer se aguentar até as eleições. Eu acho que as eleições americanas. Eu acho que ele pensa, se o Trump entrar, eu me salvo. Eu estou salvo. Eu não acho. Eu acho que o Trump... E também, eu vou ser sincero para você, gente. Eu acho que eu não falei no canal até hoje. Eu acho o Trump uma pessoa perigosíssima para esse mundo que nós estamos vivendo. Perigosíssima, instável. Um cara que não tem condições aí de tocar esse barco, tá? O amador em política externa. Está cercado de malucos. Na última administração, ele veio com malucos. Aquele Bolton, para mim, é um louco, um ensandecido. Aquele homem tinha que estar num hospício, não tinha que estar no Conselho de Segurança Nacional. Lembra que o mais tranquilo era o Mad Dog Max? Sim. O mais tranquilo era o Mad Dog Max. Chaos. 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 Então, não tem condições. Ele simplesmente não tem condições. Se vocês acham que a administração Biden é ruim, espere o Trump 2.0. É, ele é imprevisível, né? E eu acho também que Netanyahu coloca... Ele tinha uma relação pessoal muito boa, né? Ele não. O germo dele, o Jared Kutcher, que foi o cara que bolou os acordos de Abraão, que é para fazer negócio. Eles são financistas, né? O Jared Kutcher, ele é financista. O Biden já é do ramo imobiliário, mas eles são outra coisa ali, né? Diferente do Biden, né? O Biden é ligado à lobby de indústria de armamento e tal. E o Trump é ramo imobiliário e o Kutcher é dos banqueiros, né? E a questão ali que eu não acho que... Assim, na minha opinião, o Detanyahu não dura tanto. Porque tem manifestação quase todo dia pedindo a saída dele. E tem aquela questão de que todo mundo acha que ele deixou o atentado. Teve o primeiro momento do atentado, você podia... Tem coisas que são incríveis. A gente sabe como é que é a prontidão, o Farinaz. Não tem como um quartel ser atacado, os outros não serem avisados. E o cara ser pego ali, né? Dormindo e tal. Todo mundo fala, não, não tem como isso acontecer. Essa, inclusive, é a principal acusação contra ele. Que ele demorou a mobilizar as tropas e a reagir. Você lembra que o ataque começou... O Israel só foi começar a ter tropa na rua no dia seguinte. Ou seja, o Hamas e os grupos lá que estavam fazendo os ataques... Eles ficaram, pelo menos, umas 12 horas livres em Israel. Pô, tem uma brigada ali, cara. A brigada Golani, a sede dela é perto dali. Pô, e ela é permanente. Por que ela não foi acionada? E aí vai, tem uma série de explicações. Eu acho que ele não dura tanto. Até porque o Yoav Galan quer substituí-lo. Agora, eu não sei se é uma troca boa para o Israel.